Alô rapaziada gremista, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal mortal e vamos falar de informação, vamos falar de mercado da bola e informação importante sobre Diego Churim, pois é, o atacante que não deu certo, o jogador veio do Serro Portem, como uma forte promessa aqui da torcida gremista, como um jogador cascudo, um jogador forte, um matador e não deu certo. Informações que o Grêmio tem uma proposta na mesa e o jogador pode estar a caminho da Argentina. Mas primeiro, se inscreva aqui no canal, deixe o like de vocês, também deixe a sua opinião, se o Grêmio deve dar mais oportunidades para Diego Churim ou rescindir com o jogador e deixar o jogador seguir a sua vida longe do tricolor, beleza? Gente, a informação é do Serra Cidade Dias, há poucos minutos se largou um conteúdo no seu canal e também tem informação na TNT lá da Argentina. O São Lourenço fez uma proposta para o jogador que não vem jogando bem no Grêmio, não deu certo, o jogador ganha em volta de R$ 400 mil mensais sem jogar, inacreditável, é mais uma contratação, erro, né, dessa direção omissa que fez, né, o Grêmio botou dinheiro fora com o Diego Churim, na verdade também, posso dizer que o jogador mal recebeu oportunidade, né, e quando teve oportunidade, o Grêmio já estava naquela maré ruim de cai não cai, perdendo muitas partidas, e agora o jogador pode sim tomar novos rumos, novos ares, e o Grêmio tem uma chance de se livrar de um jogador de R$ 400 mil mensais que não joga, beleza? Gente, vocês lembram quando ele veio naquela janela que o Renato estava pedindo muito jogador, o Grêmio acertou, no último minuto do fechamento da janela de transferência, vem ele e vem o Pinares, nenhum dos dois jogadores deu certo, né, e agora o Grêmio tem a chance de se livrar de Diego Churim. Gente, minha opinião, minha humilde opinião, o Grêmio tem que se livrar, não dá mais, 400 mil mensais para um cara que não joga, é piada, é piada assim como o Everton, foi lá para o Cuiabá ganhando 500 mil no Grêmio, ele ficou mais de um ano recebendo 500 mil, aí tu vai olhar agora o Churim, 400 mil mensais e o cara não jogou nada, né, fez parte de um processo com o time rebaixado e não tem que mais receber oportunidade, né, na minha opinião nem o Diego Souza teria que receber mais oportunidades, o Grêmio teria que mudar a gestão de contratação, o Grêmio teria que olhar com mais carinho para o mercado de transferência, né, o Grêmio precisa rejuvenescer esse time, não pode estar trazendo cara velho, tá certo, o Diego Souza fez muitos e muitos gols artilheiro, mas gente, o Grêmio caiu para uma Série B, né, o Grêmio não pode mais tropeçar nas contratações, não pode, o Grêmio é gigante, não pode acontecer mais, 400 mil para o Diego Churim que não fez nada, tá de sacanagem, o Diego Souza ganhava perto disso, mas fazia muitos gols, mas na minha opinião o Grêmio está numa Série B, o Grêmio precisa rejuvenescer esse Enemco, o Grêmio precisa se reinventar, né, e eu vejo nessa proposta do São Lourenço uma boa oportunidade para o Grêmio, ressindir com o jogador, pagar uma boa parcela para ele e ele seguir sua vida lá no São Lourenço, vale lembrar, 400 mil para o Diego Churim jogar no Grêmio é muito, e lá no São Lourenço ele não vai receber nem 150 mil, porque na Argentina 400 mil ele paga para o jogador esta classe, né, que o Diego Churim, se for para o São Lourenço, não vai receber nem perto disso lá no São Lourenço, escutem o que eu estou falando, beleza? Informações vindas do Céu Cidade Dias, vindas também lá da TNT, da Argentina, uma informação importante, na minha visão, o Grêmio tem sim que se livrar de Diego Churim, um jogador que infelizmente a gente teve uma boa expectativa, mas não deu certo. Inscreva-se no canal, deixa o like também, que é muito importante, para o nosso crescimento aqui no YouTube e também deixe sua opinião se o Grêmio deve se livrar de Diego Churim, beleza nação? Tamo junto!